Às vezes temos que mudar a inteligência artificial. Querido suporte, obrigado por criar minha conta tão rápido. Mas apesar de engraçado, como vou vender nossos produtos com um e-mail como... vadia.com.br Hotmail.com .com Desde já agradeço, Walter Dias. E a resposta do suporte, querido Sr. Dias, infelizmente as contas são geradas a partir das iniciais de seu nome. Não podemos mudar, pode acreditar em mim. Saudações, Vitor Adonis, que tem o e-mail viado.com É um bom meme, mas é muito real, tá? Muito real. É, mas a gente queria trazer isso, assim, pra divertir um pouco e pra mostrar como é a realidade da inteligência artificial, né? É isso aí. Mas, enfim, agora vamos pro grande gerador de Lero Lero, né? A gente tá aí preparando uma vinheta. Agora a gente vai fazer grandes anúncios quando a gente falar de inteligência artificial. Então, finjam aí que já tá tocando uma música, assim, e a gente tá aqui. Uh, inteligência artificial. E agora é com o Jair. É? Sim. Eu vi a última. Tá bom. Inteligência artificial é o gerador de Lero Lero mais surpreendente que já existiu? Sim. O jornalista aqui, Marcelo Soares, faz uma reflexão muito interessante sobre a ilusão futurista da inteligência artificial na sua newsletter. Que não é nossa. Inclusive, quem assina a nossa newsletter tem lá linkado a newsletter que a gente trouxe aqui. Então, não é novidade que hoje a inteligência artificial comete muitos erros, mas o argumento central do Soares é quais são as implicações da indústria colocar em produção como algo pronto, aplicações de IA, que falham tanto, a ponto de ser impossível confiar nelas. Até mesmo em comando simples de linguagem, prossegue ele, como extrair o nome de cidades mencionadas em centenas de textos, a IA apresenta tais alucinações, entre aspas, aqui. E aqui a gente tá falando de IA generativa, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria. No quê? Alucinações, alucinação. Desculpa, só... O jornalista conta que, quando fez essa crítica publicamente, a resposta que houve sempre é a mesma. Estamos apenas no começo. O GPT-6 vai resolver esse problema. No entanto, mesmo que a solução realmente esteja no futuro, a versão imperfeita de agora já está gerando muitos problemas. A gente deixou várias referências na nossa newsletter lá, então acessembrasil.org, a nossa última newsletter, que é a 482, tem lá todos os links, né? Mas a gente deixou aqui três principais, que é a ilusão futurista da inteligência artificial, que é o que a gente mencionou aqui, um item que ele cita lá, que é o Cut the AI Bullshit, que é um texto muito legal, e também uma outra newsletter lá do Farol, newsletter muito boa também, newsletter Farol Jornalismo, que é a que a gente trouxe aqui o título, que é IA é o gerador de Lerolero mais surpreendente que já existiu. Então é isso, e achei muito legal, assim, acho que é uma... A gente já vem falando aqui bastante sobre isso, né? A gente sempre traz essa visão um pouco mais crítica, e que bom que agora a gente tem mais gente falando também sobre isso, sobre esse assunto, né? Do quanto que essa inteligência artificial que estão vendendo, principalmente essa degenerativa, e vendendo como ilusão, é pura mentira mesmo, né? Porque não é um gerador de Lerolero. Ou é, como eu também gosto de usar o exemplo que muita gente fala, que é um autocompletador, pensa que é um autocompletador muito eficiente, né? Tanto de texto, quanto de pixel, por exemplo, pra imagens ou pra vídeos. Então, mas é isso, o que essa IA generativa faz é isso. Vitória. No jornalismo, me diz aí, o gerador de Lerolero, vocês usavam o gerador de Lerolero? Não, o que eu posso dizer, né? É de fato isso. Eu tava até pensando agora, eu não sei se tu já viu a nova trend da internet. Acho que não. Que é, tu envia o link do teu Instagram, coloca ali no chat GPT, pra ele dar uma breve descrição do que ele acha do teu perfil. Fazer um host, né? Fazer um... Não é host, esqueci o nome. Enfim, uma grande bobagem. Respeito quem passa, enfim. Mas é uma grande bobagem, gente. É um robô analisando a tua vida, e tu ainda ali de graça colocando a tua cara, né? Pra sabe-se lá o quê.